Esse é o MTS Silva, o astro do momento Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do Rabedon Doçando riff, eu mando ela ser qual é a tua intenção Mas carinha de safada batendo popô no chão Oh, oh, Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca ia em qualquer bagulho Oh, oh, Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca ia em qualquer bagulho Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Me prepara, pode pá, vai ser só calucado Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Me prepara, pode pá, vai ser só calucado Oh, oh, Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca ia em qualquer bagulho Oh, oh, Adriana, esse é o RH máximo Eu passo roupa e nunca ia em qualquer bagulho Toca a bocada, toca a bocada, toca a bocada, toca a bocada, toca a bocada Me prepara, pode ir pra, essa é só catuca, depois vem jogando esse bumbum Me prepara, pode ir pra, essa é só catuca, depois vem jogando esse bumbum A dura concorrência, MTS Silva, tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Eu sei que eu não sou teu dono, mas eu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do ravedor Dançando, informando, já sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada batendo o papo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer bumbum Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer bumbum Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Me prepara, pode ir pra, essa é só catuca, depois vem jogando esse bumbum Me prepara, pode ir pra, vai ser só catuca Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer bumbum Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer bumbum Me prepara, pode ir pra, essa é só catuca, depois vem jogando esse bumbum Toca, porque eu passo rodinho, pode ir pra, usa pra, vai ser só catuca, depois vem jogando esse bumbum E esse é o DJ Belmum Fala de mala, cê, essa é só catuca Tua batendo